E aí galerinha, beleza? Olha só que bacana, hein? Vou filmar aqui o outro lado pra vocês agora. Estamos em Le Mans, na Suíça. Um lugar que tá nevando bastante, nevou bastante. Vou fazer um vídeozinho aqui mostrando pra vocês as paisagens aqui, ó. Chique, bacanizado, né? Olha só. Muito legal. O nome desses lugares aí. Aqui tem uma placa indicativa. Essas placas amarelas aí, sempre indicam caminhos, né? Olha aí, ó. Olha aí, como que tá? Bem grande, ó. Então, o lago ali embaixo, que ele tá congelado. Já mostrando aí pra vocês verem. Super chique. Tem um restaurante. Olha só. Show de bola. Olha o lago congelado lá. Tá bem congelado, não totalmente, mas tá... Tá congelado. Olha só. Beleza, né? Só. Isso aí é Suíça. Invernão. Beleza, galerinha? Um abraço pra vocês, tá? Tchue. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tô saindo fora aqui agora. Tá muita neve. Vou deixar o vídeo gravando aí em super view, né? Que é, ó... Bem expansoso. Vou passar aqui na cidadezinha e depois eu vou deixar só a paisagem pra vocês, viu? Vocês não fiquem bravos, não. Vem que ia andar bem devagarinho aqui, senão você atravessa, viu? Eu comprei corrente pro carro, mas não coloquei corrente porque não é necessidade aqui. Por enquanto. Tá nevando aí. Estamos aqui em Lepon, na Suíça. Lepon. Viu mais correto? Às vezes eu me perco um pouco na pronúncia. Agora vocês vão ver aí, viu? A cidadezinha passando aqui. Deixa eu dar um... Diminuir um pouquinho aqui. Baixar um pouquinho a câmera. Olha que bacana. Vocês viram. Tá nevando forte. Olha como fica aqui, ó. A pista. O passão da cidadezinha. Olha o nome da cidadezinha. Lepon. No cantão do Vaux. Que é o estado, né? No caso que a gente fala aqui. Ó o carro ali. Tá com água congelada na bigode. Tá menos... Menos 6 graus, menos 7 graus. Variando aí. Chegou a fazer menos 10 graus agora há pouco ali. Isso que vocês estão vendo aí do lado a um lado. Tá congelado. Tem bastante gente fazendo turismo por aqui. Passeando, conhecendo. Gente que vem de fora. Gente que dá aqui mesmo. Gente da França. É... Muito legal. Tá baixando um pouquinho mais aqui. Vai aparecer um pouquinho o capô do carro. Mas ele dá uma expansão melhor. Olha que bacana. O pessoal, ao invés de andar ali em cima da calçada, é que aqui é andar no meio da rua. Beleza. Beleza. Gasolina aqui tá 1,58 euros. Aqui tem o preço em euros e o preço em francos, né? A maioria dessas cidades turistas é assim. Passando aqui, ó. Vocês conheciam um pouquinho a cidade. Gente, vocês lamentam aí. Eu sei que tem gente que não gosta, mas... É... Não dá pra ficar falando o tempo todo no vídeo. Então tem que... Às vezes é... Eu vou gravar um pedaço aí. Depois eu vou deixar... Só a paisagem aí pra vocês ficarem curtindo. Ó como ele patina. Ó como ele desliza, ó. Tô andando a... 25 por hora. Passar a cidadezinha aqui. Depois eu vou deixar, galera, aí só a paisagem pra vocês curtirem. Que eu quero... Curtir a viagem. Botar uma musiquinha aí e tal. Curtir aí também, né? Eu também mereço. Também sou filho de Deus, né? Mas dá um joinha no vídeo. Compartilha. Mostra pra vocês. É tão bonito. Então você... A gente adquire um pouco de conhecimento. Mostra pros outros a cultura. Dos lugares que a gente nunca teve a oportunidade de ver. Qualquer... Qualquer hora. Talvez no verão eu vá pro sul da França. Que é um paraíso na terra também. Na região de Lacamar. Tô louquinho pra ir pra lá, viu? E eu vou filmar pra vocês. Então... Tem gente aí que às vezes fala bobagem. Mas não seja ignorante. Se tem... Muita gente que às vezes não gosta. Não curte um vídeo. Uma coisa assim. Porque... Sei lá porquê. Mas é tão legal você conhecer novos lugares. Embora seja por vídeo. Mas é... É muito bom. Ter alguém sempre mostrando algumas culturas. Olha pra vocês aí. Eu mesmo... Fico fascinado de ver isso aí, ó. Eu gosto. E vou sempre gostar. E... Tem gente que não vê beleza nisso. Mas eu vejo. Eu acho muito bacana. Gosto disso aqui. É um país maravilhoso. Faz muito calor no verão. Cheguei sofrendo calor. Chegou... Olha... Sensações térmicas de 45 graus. A Suíça não é só neve. A Suíça não é só frio. A Suíça é um país bem quente. No verão. Só que no inverno é leve. Neve forte. É um país que neva muito. Como na Noruega, na Finlândia, outros lugares. Mas no verão é muito quente. Aqui na Suíça é muito quente no verão. E eu sofri no verão, viu? Falar a verdade pra vocês. Sofri no verão com calor aqui. E digo pra vocês. É o inverno é forte e rígido, né? Como vocês verem aí. Só que no verão faz calor. E outra coisa também. É... Tem a parte... Olha como desliza o carro, gente. Tem a parte que eu quero dizer... Deixa eu ver pra cá se eu vou reto. Correto. Se eu passar esse carro em cá, acho que ele vai... Ele vai acabar ficando aí, viu? Se ele não for um 4x4. Vem no rastro dele aqui, que é pra... Esse barulhinho que vocês fazem aí é o... Track do carro aqui. E ele tem um controle de tração. A galera tá tudo esquiando lá. Vocês tão vendo lá? Esquiando, é. Fazendo... É... Trinó. Pesado. Pega o trinózinho e desce. Correndo de lá. Muito legal, né? Então, como eu tava falando, gente. Nossa! É legal você conhecer a cultura, conhecer outros lugares. Conhecer novidade. Eu, principalmente, né? A gente que vem de uma situação que não era muito de conhecer esse tipo de coisa. E o mundo tá aí. Todo dia aparece uma coisa nova. Beleza, galera? Então, olha. Vou contar com vocês. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Ali, clica naquele sininho que tem do lado ali que vocês vão ver. Sempre que eu postar algum vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. Que eu coloquei um vídeo novo. Agora esse inverno vai tá legal aí. Vou mostrar vídeo. Vamos ver se der tempo aí. Vamos passar. Vamos fazer um snowboard aí. Se não for snowboard, mas pelo menos um treinozinho de criança eu vou fazer, viu? Então, vai ter bastante novidade aí. Sempre tava... Todo dia eu postando vídeo. Todo dia. Quem gosta aí, quer conhecer os caminhos da Suíça, conhecer os seus alvos, a neve, o lugar bonito, quem gosta dessas coisas, aí curte aí, ó. Vai, beleza? Dá um joinha no vídeo. Se inscreve no canal. Clica ali onde tá aquele vermelhinho que tá ali embaixo ali, ó. Escreve ali em inscrever-se. Ou então clica aí na minha cara que tá aí na tela. Aí no final do vídeo vai aparecer opções de vídeo e vai aparecer a minha carinha ali do lado do caminhão. Você clica aí em cima, vai abrir o meu canal. É só você clicar no vermelhinho, se inscrever, dá um joinha no vídeo porque o youtuber que somos nós que fazemos vídeo, ele se alimenta de você curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever e se cavou. Quanto mais joinha você dá no vídeo, mais a gente fica animado pra isso, entendeu? Um abraço então, galera. Conteúdo legal de primeira na Suíça, nos Alpes. Quem não conhece, vai conhecendo. E fica aí. Curta aí, dá um joinha aí, compartilha no Facebook, mostra pra todo mundo como que é a Suíça aqui, tá bom? Um abraço, galera. GoPro, arretem vídeo. Um abraço, galera. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal